Oi! Estão me conhecendo? Estão, né? Então, estou usando máscara, estou usando a máscara, porque afinal de contas estamos numa fase atípica com essa pandemia e temos que usar a nossa máscara. Não podemos engavetar, temos que usar, ok? Então, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Rosilene Andrade e vou aqui passar alguns sinais de Libras para vocês aí de casa, para toda a família, para o papai, para a mamãe e os filhos de vocês. Espero que acompanhem até o final. Acompanhem e também possam aprender a língua de sinais, que é uma língua, como eu já falei aqui, uma língua muito importante para nós e também aqui no nosso país, principalmente para as pessoas surdas, né? Vou continuar com objetos do Lá, ok? Objetos, objetos do Lá. O primeiro objeto aqui vai ser o copo. Copo, olha o sinal de copo em Libras. Copo. Copo. Repetindo, copo. Pegaram, né? Estão pegando. Jarra. Jarra. Olha o sinal de jarra, a configuração de mão, ó. Jarra. Mais uma vez. Jarra. Jarra. Peguem tudo direitinho. Colchão. Sinal de colchão em Libras. Olha a configuração de mão, ó. Colchão. Colchão. Próximo sinal. Guarda-roupa. Sinal de guarda-roupa. Um quadradinho, né? Tipo um quadradinho, ó. Faz que abre. Roupa. Novamente, são quatro sinaizinhos. Bem práticos. Vejam só. Guarda-roupa. Faz que abre. Roupa. E guarda. De novo. Cabe. Mostra a roupa. E... De novo. Guarda-roupa. Esse é o sinal de guarda-roupa. Abajur. Sinal de abajur. Olhe. Só fazer assim, olhe. Abajur. Abajur. Próximo sinal. Panela. Sinal de panela, ó. Como se estivesse mexendo. Panela e... De novo. Sinal de panela. Ok? Colher. Olha. Colher. Colher. Garfo. Eu ligo junto os dedinhos, olha. Garfo. Novamente. Garfo. Próximo sinal. Faca. 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 Chuveiro. 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 Ok? Espero que assistam esse vídeo até o final. Aprendam com bastante calmaria. Certo? E que possam usufruir bem a comunicação. Um grande beijo. E um forte abraço. Até mais. Tchau. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí